Profissionais de todo o Brasil e de outros países da América Latina participam do Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. O paraibano Leonardo Lopes é presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e explica que o evento, que começa hoje, está focado em novas tecnologias. Desde tecnologias mais simples, que podem ser aplicadas nas rotinas diárias, já ao sair do Congresso, como tecnologias de ponta, que vão ser apresentadas por pesquisadores dos Estados Unidos, do Vale do Silício, trazendo recursos tecnológicos como o uso de sensores e o uso de inteligência artificial para avaliar pacientes que têm algum problema na sua comunicação ou na sua alimentação para avaliação remota e para monitoramento do paciente à distância. A sala profissional 4.0 também é um destaque desse ano. É uma sala que trabalha as competências profissionais que vão para além do conhecimento técnico-científico. Trabalha a habilidade de comunicação, a habilidade de empreendedorismo, a habilidade de inovação, as habilidades de negociação e todas as habilidades hoje necessárias para o desenvolvimento profissional, que inclui atividades como o uso de redes sociais na atualidade para finalidades profissionais. Também teremos uma sala de hands-on, uma sala toda voltada para atividades práticas, onde os fonaudiólogos, estudantes de fonaudiologia vão aprender a fazer procedimentos, ações e intervenções com o melhor da ciência disponível na atualidade. E, claro, uma das grandes novidades desse ano é a sala de ciências, vocais e performance, que tem por objetivo aprimorar as habilidades dos fonaudiólogos para atuar com pessoas que trabalham com comunicação profissional. Hoje à tarde, a fonaudióloga da Rede Globo, Débora Feijó, vai participar de uma mesa sobre sotaques, com aplicações na vida cotidiana e também entre atrizes e atores e ainda profissionais de comunicação. Ela lembra que a padronização de sotaques nos meios de comunicação deixou de ser importante há algum tempo. A maior preocupação que a gente tem é uma preocupação com a eficiência em transmitir a mensagem. E quando a gente fala, eu estou aqui falando com você, eu não estou, você obviamente está vendo que eu sou uma pessoa que sou do Rio de Janeiro porque eu carrego isso comigo, mas não é isso que é o mais importante. A gente tem outros aspectos que são importantes na comunicação e que nós, fonaudiólogos, olhamos, como, por exemplo, a qualidade da voz, se a voz é agradável, se a voz é eficiente, se a voz é uma voz que transmite firmeza, credibilidade, se a articulação é clara, se essa linha melódica é correta e mais eficiente. Então, não necessariamente o sotaque é o que mais importa na hora em que você transmite a mensagem. A minha sensação é que o sotaque é o que as pessoas mais percebem, mas mesmo com sotaque, quando uma pessoa é eficiente na entrega da mensagem, ele não é tão importante. A fonaudióloga Ana Celiane Ugolino lembra a diversidade de sotaques em um país do tamanho do Brasil. Segundo ela, é importante prestar mais atenção ao vocabulário para que a mensagem seja bem compreendida. E se a gente parar também para pensar, veja, a gente está falando aqui da Paraíba. Se a gente for para o sertão da Paraíba, às vezes a gente vê outras manifestações de sotaque que é específico daquele povo, daquela cultura, daquela região, e a gente está falando do mesmo estado. Se a gente pensar também no interior de São Paulo, a gente tem um estilo de comunicação da capital paulista, de um sotaque, se a gente vai para o interior, a gente vê outros aspectos. Então, isso é muito interessante. Quando a gente pensa em uma comunicação, que ela vai ser difundida, então, por exemplo, um repórter, que aí a matéria dele pode passar, por exemplo, em São Paulo. Tem algumas características no léxico, na pronúncia e em alguns vocabulários que a gente vai tomar um pouco mais de cuidado, porque pode ser interpretado de uma forma errônea, enfim, uma forma que não vai ser positiva para esse profissional, e aí sim a gente vai ter cuidado. Reportagem, Ebert Araújo. Eberto Araújo